E o menino mais Ramilha aprontou de novo! Já foi comprovado que no Havaí é mais fácil você ser atacado pelo Wes Ramilha do que por um tubarão. E isso meus amigos, você não consegue fácil não, você tem que batalhar pra conseguir um título desses. E aí, o que foi que o Wes Ramilha fez dessa vez? Ele agrediu e abusa psicologicamente de uma garota desde que ela tinha 12 anos. E não para por aí não, é muito bizarro as coisas que ele fez e tá fazendo com ela. Que eu vou te contar a partir de agora, roda aí a nova abertura. Olá Nerds de Todo Multiverso, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeção Nerd. Eu sou o Igor de Melo e antes de mais nada já vai caprichando naquele like pra não esquecer. Claro, fazer a sua inscrição no canal. E aí, você já fez? Fiz, foi bom. Agora vamos lá com o áudio de qualidade porque a gente tá de microfone novo. Mas tá chique agora. E vamos falar desse rapaz, né, que tá no personagem errado, né? Em vez de ser o Flash, ele deveria ser o Coringa, né? Então, problema esse menino que tá se afundando cada vez mais. Como diria a Lady Gaga, né? E o Wes Ramilha já é um dos atores mais problemáticos dos últimos anos. Tô me sentindo o Nelson Rubens do Mundo Nerd, né? Ok, ok. Tá bom, parei, parei. Ok, ok. Falando nisso, já temos até uma playlist do caso do Wes Ramilha. Eu vou deixar aí pra vocês conferirem depois. Vamos lá. Uma coisa interessante que eu descobri fazendo as pesquisas pra esse vídeo é que há cerca de 10 anos atrás, o Wes Ramilha já tinha sido preso. Eu acho que quando esse cara sai da delegacia, os policiais não dizem tchau. Dizem até logo. Porque semana que vem ele tá lá de novo. Essa prisão que ele sofreu anos atrás, eu vejo até uma conexão com o que aconteceu agora. Quer saber como? Eu vou te explicar. Em junho de 2011, quando o Wes Ramilha tinha 19 anos, ele foi preso por posse de drogas. Mas a acusação foi retirada por um juiz e ele só sofreu uma multa de 600 dólares. Na época, o policial que prendeu ele até conversou sobre a influência que ele tinha pelos jovens e tal. Porque na época ele era basicamente um estradicínico. E ele deu declarações falando abertamente que usava maconha assim. E não via mal nisso, nem via necessidade de esconder. Essa parte é até um problema, na verdade. E na vida dele, ele pode fazer o que ele quiser. E no momento que isso influencia outras pessoas, aí complica, né? E aí que chegamos na parte do que aconteceu agora. Eza Miller foi acusado, se for comprovado, acabou pra ele. Não choca considerando o fato do que ele vem fazendo ultimamente, né? Ele foi acusado de agredir e drogar uma fã. Do qual ele também tinha um relacionamento que não deu pra entender direito até agora, se era romântico ou o que é. Porque aí o problema vem agora. Ele faz isso desde que a menina tinha 12 anos. Ele já era de maior e a menina de menor. E seja qual for o tipo de relacionamento que ele tem com ela, é um relacionamento totalmente abusivo e tóxico. A lá Johnny Depp e Amber Hart. Com essa sendo a Amber Hart. Esse assunto veio a público após os pais da menina pedir pra que a injustiça intervenha e tire a menina urgentemente de perto dele. A garota se chama Tocata. E aí uma audiência sobre esse caso tá marcada pro mês de julho. E segundo o documento obtido pelo site TMZ, essa amizade começou quando o Eza tava visitando a cidade da Corta do Norte. E aí em 2017 ele até levou ela pra conhecer o set de Animais Fantásticos. Na época ela tinha 14 anos e ele 25. E aí segundo os pais da menina, nessa época o Eza ofereceu álcool, LSD e drogas pra jovem. E além disso o Eza também tá sendo acusado de manipular a jovem pra deixar a escola no fim de 2021. E outra coisa que o Eza tá decidindo por ela é que ela agora é transgênero não binário. Ou seja, o Eza quer decidir agora até o gênero da menina. Tá maravilhoso hein Eza. E o negócio começa a piorar agora porque os pais foram até a cidade de Vermont. Em janeiro pra buscar a filha. E assim que a encontraram descobriram que ela não tem acesso a celular, a carteira de motorista, chaves do carro, cartão do banco, nem nada. Ela não tem independência nem liberdade. Ela tá basicamente sendo mantida em cárcere privado. E além disso eles acusam o Eza Milha de agredir a garota porque encontraram marcas de agressão no corpo dela. Eles dizem que o Eza usa da violência, intimidação, paranoia, delírio e drogas pra dominar essa jovem. E aí uma coisa que é pra levar em consideração aconteceu. A jovem veio em suas redes sociais e deu uma declaração. Está buscando profissionais capacidades que possam entender sua ansiedade e que não é problema de ninguém que a vida e as escolhas são delas. Só que logo em seguida ela deletou a conta. E o que ele fornece pra menina é uma vida arregrada a drogas, álcool, LSD, maconha. E lembra que eu falei no início do vídeo que ele achava isso normal? Então pra ele tá ok fazer isso com a pessoa. Esse caso é dificilmente inventado porque tem até fotos dele com a menina passeando por aí. Inclusive eles viajaram pra vários lugares e ela tava presente no Havaí muito provavelmente porque ele tava pintando set lá nos últimos meses. Mas agora indo pelo lado show business da história. Eu me pergunto onde é que tá o Warner Bros. Discovery. Eu não sei. O Ezra se mete em um monte de problemas e não aparece um cristão da Warner pra dizer um A. Mas debaixo dos panos mandaram advogado pra soltar o Ezra lá no Havaí. Abafar o caso. Porque o Ezra tá em múltiplas franquias. O Warner, ele é o protagonista de Flash. Tá em Animais Fantásticos. E o Animais Fantásticos tá mais fácil que já foi lançado. Mas o Flash ainda vai sair em junho de 2023. E eu também me pergunto onde é que tá a galera da internet, né? Porque o Will Smith dá um tapa no cu e o joão e destrói a vida do cara. Do Ezra agride mulheres, pinta a misera. Olha a língua. Eita, verdade. Me desculpe, capitão. Ele pinta o set e ninguém fala nada. E uma coisa, se conseguirem provar essas acusações, a coisa vai ficar feia dessa vez. Porque chegou a um nível muito maior do que a briga de bar. A verdade já era pra ter sido suficiente, visto que ele agrediu uma mulher da segunda vez também. Lembra que ele jogou a cadeira na poupa coitada? E aí, ele tá acusado de relacionamento com uma menor de idade, drogar a menina, cárcere privado. Isso aí dá prisão fácil. E se isso acontecer, vai afetar o filme do Flash, mas com toda certeza. E fica numa situação impossível, visto que a Warner já gastou o quê? 150, 200 milhões pra fazer esse filme. E tem um problema porque o Ezra tá no filme todo. Ele vai fazer cerca de três personagens. O protagonista é Barry Allen. O Barry Allen dá a terra do Michael Keaton. E parece que ele vai fazer até o Flash Negro também. Ou seja, tem a Ezra a milha espalhada por todo canto. Dificilmente vai ter uma cena em que o Ezra não vai estar presente. Então, não dá pra você fazer igual os rumores que estão falando. Vão refazer as cenas do Ezra que não dá. Pra fazer isso, você vai ter que refazer tudo. Chamar todo mundo pra filmar de novo. Não tem como você cortar o Ezra da cena e adicionar o outro ator. Isso aí tá foda de cogitação. O filme vai ter que ficar do jeito que tá. Mas eu tenho uma sugestão que eu sempre falo aqui. Eles podem fazer o seguinte. Lança o filme do jeito que tá com o Ezra Miller. E no final dá um de Doctor Who. Ele muda de rosto e vida que segue. Tenho certeza que ninguém ia reclamar. E eu ia até aplaudir, inclusive. O Ezra Miller, pra mim, já tinha passado dos limites desde a primeira vez. Agora eu não sei nem expressar a minha indignação com esse maluco. E já tá na hora de ser responsabilizado pelos seus atos. É verdade. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Não sou capaz de opinar. Quer ver aí embaixo nos comentários? E eu vou ficando por aqui. Em qualquer outra treta do Ezra Miller, nós estaremos aqui com toda certeza. Então é isso. Valeu. Fui!